Olá, pessoalzinho querido, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui do nosso canal. Bom, pessoalzinho querido, lembrando vocês que o nosso canal está com um sorteio aberto, ok? O vídeo da abertura do sorteio vai passar aqui nos cards. Então, se você quiser participar desse sorteio, assista esse vídeo e deixe um comentário lá embaixo pra mim, pra você concorrer a esse kit de cuidados para as unhas e um kit de cuidados para os pés da Aura 60 Plus. Participe então do sorteio, ok? Bom, pessoalzinho querido, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês uma técnica que está sendo muito usada pra fazer decoração de unhas. E nessa nova técnica, a gente usa somente a tinta de tecido misturado com a acetona, como vocês estão vendo aqui. Eu escolhi essas cores pra mostrar aqui pra vocês e eu já misturei também um pouquinho de acetona aqui nessas tampinhas. E eu vou precisar também de um potinho com acetona pura, tá bom? Então, essa técnica é muito fácil de fazer, dá pra você criar unhas no efeito mármore, dá também pra você criar outras formas de new art. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como que a tinta e a acetona vai funcionar junto aqui, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou pegar aqui, ó, começar com o azul, vou molhar o pincelzinho lá e eu vou fazer uma coisa aleatória aqui, tá, gente? Eu não vou desenhar absolutamente nada, é só pra vocês verem como que ela funciona, tá? Depois que eu coloco a tinta, eu molho o pincelzinho na acetona pura e deposito em cima da tinta que eu coloquei, tá? A acetona vai fazer a tinta abrir. Agora eu vou molhar aqui com o verde agora. É importante que você faça cor por cor, porque se você esperar secar, não vai dar esse efeito como vocês viram aqui, tá? Ó, eu vou colocar agora o vermelho. Eu vou colocar aqui, ó. Antes dela secar, você molha o pincelzinho na acetona pura e deposita em cima que a acetona vai empurrar a tinta. É mais ou menos o efeito do booster gel, tá? Eu acho que essa técnica até, ela foi criada justamente para substituir esse produto, esse gel específico que dá esse efeito aqui. É importante, ó, deixa eu passar aqui a dica pra vocês. Deixa eu pegar o vermelho aqui, tá? Eu vou depositar aqui. Antes dele secar, eu vou molhar o pincel na acetona pura. Então, eu coloco a acetona, eu não passo, ó, pra vocês verem, tá vendo? É só você encostar o pincelzinho ali, sem passar como se fosse um pincel de esmalte, tá? Ó, molhou e já depositou, tá? Sem encostar. Deixa eu pintar aqui esse outro cantinho aqui agora pra vocês verem. Ó, tá vendo? Bem molhadinho. Pega a acetona e deposita em cima e a tinta vai abrir. Mais uma vez com o amarelinho aqui. Ok? Coloca aqui outra vez. E ela vai empurrando, como vai empurrando as outras cores também, ó. Veja bem o efeito que ela vai dando na unha depois que você termina. Depois que você termina de preencher, se você quiser fazer mais detalhes, se você não ficou feliz com o resultado que deu, é só você ir depositando a tinta e colocando a acetona em cima, que ela vai abrir novamente, ó. Vamos pôr o verde aqui. Aí vem a acetona e empurra. Mais uma vez o vermelho, ó. É importante que a tinta de tecido esteja não muito ralinha, mas também não muito grossa. Ela tem que tá bem fininha, para que quando a acetona começar a evaporar, ela vai empurrar e abrir a tinta que você colocou e vai dar o efeito que você desejar aí pras unhas, tá bom? Como vocês viram, pessoalzinho querido, é muito fácil de usar essa técnica. Ela é bem parecida com o booster gel, causa o mesmo efeito e é muito simples de fazer. É só você misturar aí a tinta que você quer, junto com a acetona e ir depositando na unha e criando aí o seu desenho, que é uma nova técnica de unha marmorizada que eu tenho visto aí no Pinterest, principalmente, que tá fazendo muito sucesso, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam, já deixa o like e comenta aqui embaixo e a gente vai se ver aí no próximo vídeo. Tchau!